Tchatch, é... Silent Hill The Short Message Começar um novo jogo, vambora Se você achar que corre risco de cometer suicídio ou mutilação, procure um aconselhamento médico e profissional Tratamento e apoio de especialistas em prevenção ao suicídio e automutilação Se você precisar de auxílio imediato, entre em contato com a linha de ajuda ou hospital Se você se perceber que alguma pessoa conhecida está com dificuldades, tente conversar com ela Um ato de coragem pode salvar vidas Tô com medo, não quero mais Os animais mais fortes não formam grupos Eles atingem alone E precisam só de si para sobreviver Aqueles que se atingem para se encaixar em um grupo São patéticos Não há beleza em viver assim Eu quero ser forte em minha própria Sem um grupo Se tivesse apenas alguém que entendia isso Para me adulto Ok Gostei, gostei desse início Gostei Pega esse gráfico Bonito Pega esse gráfico Pega esse gráfico Pega esse gráfico Cativeiro Cativeiro Parece um cativeiro Pelo respeito Mas Eu não acabei de... Do que? Chate, estou num cativeiro Opa, Maya Quero te mostrar uma coisa Pode vir até a vila Posso, onde é que é a vila? Sim Maya me disse para vir aqui Que gráfico bonito Vocês estão conseguindo ver Conquanto esse gráfico está bonito? Chate, a gente tem um quarto Não consigo correr? Não consigo correr Abrir Ok Estou com medo já Chate, pelo amor de Deus É um jogo, né? Pelo amor de Deus Tira o chat da tela Um segundo Ok Ai Pô, esse... Esse... Só um momento, chat Que esse... 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 Não dá para aumentar a velocidade? Ah, meu Deus Controles Chat, não dá para deixar mais rápido A sensibilidade do analógico Está muito lerdo Como é que eu vou virar para trás correndo? Para ver o fantasma Não vou conseguir Esse modelo É esse building? Ok Aqui tem um negócio escrito Sem esperança Ok Tem uns números ali embaixo O que é isso aqui? Ok Os jovens Os jovens na faixa de 20 anos Começaram a migrar em massa Causando preocupação A meta desse ambitioso projeto É construir o Antifrante E restaurar sua antiga glória Com a ajuda de firmas de investimentos chinesas Ok O tema é revitalização As propriedades abandonadas Desenvolvidas por empresas japonesas em 2008 Foram um problema por muito tempo Mas podemos reaproveitar as estruturas Para cortar vários gastos E transformar nossa visão De uma nova De uma nova Em realidade Wow Tem covid nos games Todo mundo está perdendo seus futuros É tudo que os adultos são Um escravo para o sistema Assim, ó Melhorou? A porta abriu sozinha A porta fechou O jogo salvou O que tem aqui? Ai, que susto Desgraçado O inferno Arrotei Quem é Maya? Amiga dela que mandou mensagem Como é que eu olho? Opa Quem é Emily? Tá tomando seus Pera Ah, eu mandei para Emily 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 Para Emily Emily, tudo bem? Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo ainda? Desculpa se te acordei Não vi Não te vi no seu trabalho ontem Ainda tá passando mal? Tá tomando seus remédios? E aqui a Maya mandou mensagem Aparentemente a gente tem que achar essa Maya Aqui Tem saída Ah, bem Estou caído Luca mandou um real Que susto, porra Oigan, bitch Volta e desculpa por hoje Te amo, você me perdoa? Eu nem sei quem você é, Luca O que você fez? Não sei Ok Aviso de reunião provisória A todos os Reuniões da vila Recebemos muitas dúvidas Sobre a administração deste edifício Após as notícias recorrentes Portanto, gostaríamos de realizar uma reunião Para explicarmos nossas políticas Com mais formalidade Esperamos que você possa participar Não posso Estou com a minha agenda cheia Conseguiu me abaixar? Dá para dar zoom? Tenho que fazer mais alguma coisa Tenho que fazer mais porra nenhuma Merda Conseguiu abrir isso aqui? Ai Ok Tem um caminho para cá Tem um caminho para cá Minha porta fechou de novo Maya? Maya? A Maya fez isso? CB A Maya fez isso? A Maya fez isso? A Maya fez isso? incrível A cidade é uma canvaça Pedindo para nós Para pintá-la com nossas esperanças E as espécies Eu quero mostrar O lado escuro das meninas Eles são ilícitas Sudoestes E por causa disso Você vai lembrar Barra, barra, inversa, barra É... Eles são ilícitas Carai! Não é a filmagem O que você está escondendo dentro? Espera, isso é... Não se preocupe sobre o que as pessoas pensam Bem... Estou orgulhosa Como eu poderia ser orgulhosa De mim sempre? Carai! Não se preocupe sobre ele Não se preocupe por mim Altêmia! Todo mundo pode ver o quão talentosa ela está, eu não poderia ser mais diferente. Quem está lá? Ah, ela escreve com abreviaçãozinhas. Bem, estou conseguindo descansar agora. A hora que eu tirar o celular vai me dar um susto, quer ver? Não queria te assustar nem nada, não esquenta mesmo, tudo bem agora. Ainda estou meio cansada, vou levantar, mas vou levantar em breve. Chat, a hora que eu tirar o celular vai me dar um susto. Quer ver? Hum, isso é uma desculpa. Eu escolho o Deus! Que isso? Loser? Creep? Caralho, um monte de xingamento. O que está com esse lugar? Por favor. Por que tudo isso está fofo hoje? Loser? Estúpido! Liar, Tracy! Desculpa, bebê! Eu odeio você! Desculpa! Desculpa! Ela nunca disse nada bom. Eu não estou esperando grande coisa, tá ligado? Porque isso aqui é uma... É tipo uma demo gratuita, né? Não estou esperando muita coisa, mano. Abuso, negligência infantil e crisis rights. Uma pesquisa estatística recente mostrou que no ano passado a taxa de abuso infantil e crisis rights chegou a quase o dobro da média de outros países desenvolvidos na Europa. A recessão... Recessão? Econômica recente e a pobreza resultante são... Tá certo. A pobreza resultante são consideradas as causas do fenômeno. Minha mãe me amou. Minha mãe me amou. Minha mãe me amou. Antidepressivo... Antidepressivo... Ai, que susto! Por que eu levei susto? Eu não sei. Isso aqui é um minoxidil? Não. O cara é um minoxidil para passar na barba. Portinho vazio... Vambora... Ai... Tem um banheiro. Ah, tem barata nesse banheiro! Não vou entrar não! Não vou entrar! Não vou entrar! Tem barata? Não vou entrar! Não vou entrar Não vou entrar Ficou eu mandar uma mensagem pra alguém vir me buscar, não? Ô Amélia, me busca Isso é tudo por sua culpa Isso é tudo por sua culpa As coisas acontecem por você Eu me desculpe 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 Não feche a porta, merda, inferno Eu tenho que voltar? Não entendi Shad, eu tenho que voltar? Ô Pogain, manda uma mensagem É você, Anitta Eu sou Anitta O quê? Você não parecia muito bem no outro dia Aí você Tô ótima Não precisa se preocupar comigo Claro que eu me preocupo Ah, que fofas Shipei Eu tomei meu remédio Remédio é bom Mas é a terapia Remédio é bom, chat Mas é a terapia Hein? Não ajuda muito pra ser sincera Conversar com um adulto não serve Os colegas nossos foram internados Você não precisa lidar com isso sozinha Eu sei Eu te aviso se precisar de alguma coisa E aqueles caras mereceram Eles ficaram mal, sabia? Eles todos E a terapia, chat? Como é que tá? Tá em dia? Nada a ver Não quero voltar pelo caminho que eu vi Não vou ver Queria entrar no armário Quer dizer, não literalmente Ok Papel aqui eu já vi Ok Eu vou ter que voltar? Eu vou voltar, hein Onde estou? Eu tô? Oh, na moral Pera aí, cara Oh, é Duvam Ai, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Puta que pariu Puta que pariu Corre, desgraçado Onde estou? Eu não sei onde eu tô Desgraça, inferno Puta que me pariu Que pariu Todo mundo na face do universo Não para Não para Estou seguro? Onde ele até foi? Onde foi? Que porra Foi aquele coisa? Ele tá atrás de mim, né? Ai, que susto. Ai. Maia, eu quero te mostrar uma coisa. Pode... Ah, tá. Você tá aí, tô no estúdio. Maia? Tem um monstro aqui, você tá bem? Ih, o monstro é a Maia, chat. Fudeu. Já entendi tudo. Já entendi tudo, mano. Suicídio de adolescentes continua no indício infame. Um condomínio decadente de apartamentos em Crossroads ganhou fama por causa do suicídio praticamente anual de garotas adolescentes que saltam do telhado. Apesar dos eventos recorrentes... E peraí que eu já leio, tá? O edifício... Peraí. Peraí, me perdi. Eu me perdi. Abandonado desde que a construtora administradora declarou falência. Permanece facilmente assistível. Ok. No entanto, os jovens e desempregados... Chamou vocês desempregados, né? Não se intimidam com a reputação macabra do prédio. E muitos continuam entrando no local. Juntos com vários grafiteiros que os usam como tela. Ah, é por isso que eu tô aqui. Entendi. Enquanto isso, a preocupação dos moradores locais com a segurança continua a crescer. Por favor. Não a Maya, também. Ela está atingindo estranho. Há. Hoje está tudo grafitado desse jeito. A cor de florente é cedo. Parece sentido. A cor de florente é cedo, né? Tinha cor de florente? Tinha cor de florente. Com a maioria das florente, a trama em cima. Isso é como eu quero a minha vida ser. Ok. Por que ela não responde? Vamos! Vamos! Eu tenho que encontrar ela! Eu tenho que encontrar ela! Eu vou ter que voltar, mano. Meu pau... No meu cu. Eu vou ter que voltar. Puta merda. Esse monstro... Ele está desaparecendo, certo? Onde está o estúdio? O famoso lugar de suicídio. Ok. O camarote. Quase não dá para te ver. Está arrastando não sei o que a cara. Está querendo aparecer. Diz que tem saída aqui, por favor. Não sou covarde. Já estou pronta para o combate. Ué, não dá para eu fazer nada aqui? Eu venho aqui para nada? Cara, que merda. que picar me deixa de recalque. Não sei o que. Não sei o que. Explodiu. Pega a sua inveja e vai para a puta que pariu. Não dá para eu pular também, não? Caramba. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. Estou aberto. E me disseram. Por favor. Vamos. E ela me ouviu. É a Amélia. Aliás. Pensou melhor sobre a faculdade? Não consigo. Você não tem que decidir agora. Então. Quando você for para a faculdade, não vai voltar mais? Nem. Eu vou voltar de vez em quando. Meus pais iam me encher demais. se eu não viesse pra casa nas férias. Mas pensa um pouquinho nisso de faculdade, pode ser? Já falei que não consigo. Não vai rolar comigo. Estudar não é a minha praia. Ah, me identifiquei. Identificação com o personagem. Já falei que eu te ajudo. Não esquenta. Não consigo fazer nada. Nem sei o que faria se conseguisse entrar. Não é verdade. Você pega pesado demais consigo mesma. Tenho orgulho de quem você é. Pera. Aqueles desenhos que você me mostrou. Você podia se inscrever pra cursar arte. Pode dar um emprego no fim. Eu não sou a Mai, ok? A Mai é a mina que é essa aí, né? Então ele não gosta realmente desse lugar. Eu entendo. Eu entendo. A gente nessa cidade vê grafite como nada mas traseiro doodos e meus classmates falem sobre mim. Pode não ser uma ideia ruim de ir. Vou aproveitar o adzinho pra ir no banheiro rapidinho mijar, pode ser? Permitem, não. Rapidinho. Já volto um. Dois segundos. Vou pegar um cafezinho também. Que coisa, não? Dois segundos. Que coisa, não? Que coisa, não? Já falei que eu amo vocês hoje, não? Já falei? Não? Que bom, porque eu estaria mentindo. Ah, cafezinho bom. Ah, calma aí, jogo. Ah, meu café. Ah. Um cafezinho bom, chat. Quero um pouquinho, não. Sabia, tava muito carinhoso. Eu gosto de vocês, chat. Tô brincando com vocês, porra. Tô brincandinho. E se eu pôr com uma mão só? Má ideia, né? Tô com uma mão só. Tô com uma mão só. Não, não. Não, não. Mas eu tenho que falar. Mas eu não vou falar. A Maya Otaka, ela assiste o Naruto. Eles parecem felizes. Uma nova vida. Tão cheio de vida. Maya. Maya, por favor, me responde. Ele tá acabando, Jade. Calma aí. Graça, Maya. Fala de uma mesma coisa. Sakura é o nome da árvore. Ah, você jura? Vambora? Ih, fodeu. E Katzini? Por que ela não responde? Onde você está? Estou indo louco? Estou indo louco? Me responde, por favor. Eu não sou a Maya, ok. Maya é artista? Pô, não tem pra onde eu ir, né? Além de eu voltar, né? Tem outro lugar pra eu ir, além de eu voltar? Calma, Vanessa Lopes. Eu não corro. Eu não vou abrir. Chate tá trancado! Está solucida. Está solucida. Quem tinha a Maia em mente? Você também postou isso? Mais seguidores Eu perdia seguidores de novo Alguns novos seguidores aqui Eu preciso upload coisas como essa Para ganhar tantos likes como a Maia Uau, sexy Amo Com as fotos aborrentes Sem coisas sexuais, sem seguidores Uau, eu não amo seus seguidores Parabéns por acertar o seu objetivo de seguidores Vamos lá Nós já queremos peças sexuais Parabéns, parabéns Por favor Vamos lá Amélia Amélia que era a mulher de verdade Eu estou desculpa Eu estou desculpa Você tem a sua própria situação que lidar com Eu estava fora de linha Eu estava pensando de ser desculpa Eu estou desculpa Não, eu não deveria ter ficado mal Obrigada, Anita Eu pensei que ainda não acerto Maia Amon Por que ela pôde de casa? Por que ela tem que morrer? Maia está... morta? Espera... Maia está realmente morta? Como... Como eu posso esquecer isso? E... Você está bem, Anita? Olá? Olá? Então... Quem é isso? Encontre. Quem... Vai sobrar pra mim, né? Mas que desgraça, meu Deus do céu. Eu não quero te encontrar, não, mano. Muito obrigado, velho. Tico o caminho da luz. Vai pra luz, cara. Vai pra luz, pelo amor de Deus. Salvou o jogo, chat. Fudão. Pelo amor de Deus, salvou o jogo, chat. Fudão. Fudão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chat... Aqui... Ai... Eu não sei se eu peguei o caminho certo, eu não sei se eu peguei o caminho certo. Ai... Eu não sei se eu peguei o caminho certo. Ah... Ah... Fuck, fuck, fuck. Puta, que pariu, que porra é essa? Que porra é essa que está atrás de mim? Que porra é essa que está atrás de mim? Calma, respira. Ah... Ah... Caralho... Ah, caralho... Ai, caralho... Ai, meu cu tá trincado, meu cu tá trincado, meu cu não posso bagulha. Ah... Calma... Calma... Meu Deus... Ah, tô passando mal. Tô passando mal. Tô passando mal. Corre, calabreso. Hehehehe... Para. Parou. Momento é sair de momento é triste. Cara, parecia na minha frente, mano. Que desgraça. Ah, que bonito Frase de gente louca Ah, ela quer que reparem nela Não faz isso Não 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 Não, não pode Meu Deus Não Não Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Ai, não quero Me preparar Encontrou? Puta que pariu Lá vem o morto falar comigo Desgraça O que? O que é 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 que? O que está acontecendo O que está acontecendo, mano Oh, não Minha bateria Ah, acabou minha bateria Não tem luz Não tem luz Maia O que é que? O que é que? O que é que? O que é que? Eu estou morrendo Ai, a porta fechou atrás de mim. A porta abre. Não tem mais o desenho dela. Que coisa, não? Ah, o que? Quem vai fazer isso? De... isso aqui não tava aqui antes, isso aqui tava aqui antes. Tinha tanto lixo aqui antes? Não tinha tanto lixo aqui antes. Tinha? Não tinha. Não tinha. Eu notaria se tivesse lixo. Vai. Vai. A porta fechou atrás de mim. Mestre, eu preciso de um milagre. O que? Isso aí. Olha. O meu celular voltou, vem de cima. Conseguiu abrir isso? Não. Estúpido. Como alguém pode fazer isso? Algumas pessoas realmente não tem nada melhor para fazer. Espera. Eu espero que fossem esses caras. ... 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 Então, o que você pensou do livro? O autor se mortou quando eles estavam jovens. Algo bonito, de algo trágico. É meio enganador, não é? Eu me pergunto o que eles pensaram antes de morrer. De qualquer forma... Eu não pensei que você vai compartilhar suas pensamentos em uma letra. Você realmente é chique, não é? Na verdade, eu meio que gosto disso, mesmo. Você escreve em uma forma realmente flutuante e fascinante. Eu não posso esperar para ler mais. Oh, ok. Letras... Você é tudo o que passou, tudo. Você é uma idiota insensível. Você roubou minha única amiga. Meu lugar nesse mundo, tudo. E você nem liga. Eu sou invisível para você. Eu te odeio, porra. Você não tem talento. Você não é especial. Você chama essas manchas de merda, de arte. Você veio do nada e estragou tudo. Vai se fuder. 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 Sume da porra da minha vida, sua maluca. Foi o que ela me disse, gente. Muita porra da minha vida, sua maluca. Isso é para o meio do emprego que a Amelie quer ir. A Ana de Um Saúl e a Minha Pode conversar rapidinho? Claro que foi. Você parecia meio perturbada mais cedo. Se tiver algo te incomodando, pode falar, viu? Valeu, mas eu tô bem. Foi mal levantar o assunto. Não quero ser xereta. Relaxa, não tem problema. Ei, a gente devia sair pra fazer compras um dia desses. Eu não saio de casa faz uma eternidade. Além disso, meu irmão tá vindo. Ah é? Você tá bem? Sim, vou tentar evitar o cara o máximo possível. Compras, que tal? A gente podia te arranjar algo fofo. Tô de boa, não gosto de multidão. E nada fica fofo em mim mesmo. Não fica falando assim. Você pega pesado demais consigo a mesma. Você é linda, só tem que achar o look certo pra combinar. Que coisa, né? Me pergunto. Eu me pergunto em mim mesmo. Hum, Amelie é a única que pensa isso. Tá achando que a Amélia escreveu aquilo pra Maia? Será? Faz sentido, hein? Quer dizer, sentido não faz, mas seria um bom plot, né, mano? Será não? Não consegui sudar desde que meu irmão voltou pro Natal. Ele é legal e não interrompe meus estudos nem nada. Mas eu não suporto ele me encarando. Sei que provavelmente ele só estava me sacaneando naquela época. Mas eu tenho medo dele desde então. Por isso que eu odiasse o olhar de qualquer cara. Não consigo acreditar que as outras garotas andem pela escola e pela cidade mostrando tanto corpo. Acho que finalmente estou encontrando meu esquema de estudo. Minhas notas são muito boas, mas estou preocupada com o quanto os meus pais andam brigando. Hoje eles gritaram um com o outro de novo. Perguntei o motivo pra minha mãe. Ela não me disse. Faz quanto tempo? Nossa, foi bem depois. Meses depois. É isso. Amanhã é o dia da prova. Mamãe disse... O que você está falando? Que a live tinha caído. Mamãe disse que eu deveria me mergulhar... Me orgulhar. Me mergulhar. Me orgulhar porque eu me esforcei muito. Então estou me sentindo ótima. Ela não é minha mãe de verdade. Mas eu sei que ela me ama e eu a amo. Mãe, vou gabaritar essa prova. Amanhã é pra você ir pelo papai. Ok, leitura está em dia. Ah, mano. Se eu fosse um professor de português... Aí vocês poderiam falar, né? Qualquer coisa, não? Cara, estou com o príncipe de ler, chat. Finalmente encontrei todos os estudos. Eu fui para o príncipe de ler a noite. Meus pais estão estudando LED e Troll. Mas eu não ligo. Eu preciso de português na faculdade da cidade. Mamãe e papai estão brincando comigo de novo. Ué, é o mesmo? Tá claro, tudo até amanhecer. Ah, será que é tipo... Ah, entendi. É outra criança da casa? Meu futuro não está aqui. Não está aqui na cidade. Tá, o bagulho lá das crianças, tipo... Os mais jovens irem embora dessa cidade, né? Que eu estava falando. O que era aquilo? Estou ficando louco igual a Anira? Estou ficando louco, chat? A mãe foi embora. Ela mandou eu sair na frente dela. Eu preciso sair daqui. Eu quero sumir. Mas para onde eu iria? Isso é só um pesadelo. Isso é só um pesadelo. Isso é só um pesadelo. Emily hated the way her brother looked at her. Eu esperava que ela ia sair daqui da casa da Emily. Ok, então realmente é ela ali. Suicídio. Seu estudante encontrado a morte é possível... Suicídio. Em 25 de setembro de 2021. De acordo com os sonoros da escola, a garota estava perturbada por não poder frequentar a faculdade devido aos problemas em casa. Espera. Nenhuma carta ou diário foi encontrado, mas a polícia ainda acredita que a morte deve ter acontecido ao suicídio. 25 de setembro. A polícia não está assim, mas... Ok. Meu Deus, a outra está morta também, chat. Chat, a outra está morta também. Isso aqui foi dia 23 de setembro. Cadê a porta? Ah, está aqui. Chat, ela morreu também. Todos foram de F. Está aqui. Opa. Caminho escuro ou caminho claro? O escuro é muito óbvio, né? Quer dizer, o claro é muito óbvio, né? Eu vou no claro, qualquer coisa eu corro para o escuro. A porta vai fechar na minha cara, né? Vai não? Aí eu consegui. Escuro. Consegui abrir isso aqui? Não. Consegui abrir isso aqui? O claro é meio óbvio. É, por ser óbvio demais, né? Exatamente. Escuro em 4K. O gráfico está bonito, né? Caralho, eu espero que esteja bonito na live também. Está mal bonito. Esco. O que que é? Desgraçado. Infeliz, inferno. Alan Wake? Ir! 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 Eu não consigo passar. Tem que entrar em alguma porta? Oh! Touch! Ah! Voltar então? Eu volto? Gente, alguém pode me ajudar? Moço, eu estou perdido. Pessoal! 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 O Maja não é um chimera. Ela é minha amiga. Não, 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 não... Não consigo correr! Meu cu de apito! 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 F***! F***! Jesus Cristo! Jesus Cristo! Ah, calma! Calma! Alguém me ajuda! Eu tenho que ir! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! Meu Deus, cara! Sai que as luzes! Que luzes! Eu tô pertinho do cara! Eu tenho que ir! Meu Deus! Tchau, eu cheguei! Me ajuda! Tchau, eu preciso de ajuda! Tchau! Eu preciso de ajuda! Tchau, eu preciso de ajuda! Tchau, eu preciso de ajuda! Tchau... Mas que inferno do caralho, que desgraça dos satanás! Por que você está me empolgando? Não de novo! Não de novo! O que eu fiz para merecer isso? O que eu tenho que encontrar? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. A garota nesta foto é Amélie. Não vai abrir. Que bom que não, né? Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias... Um teste de gravidez descartado. O resultado é positivo. ... ... This guy looks familiar They're hurt Where are you going? Yeah, that's right Amelie Hmm, what's that? Oh, you like what you see? Come closer then Wait a sec You two are from my class Those glasses look good on you É, Anitta e Amelie Sorry, she's so cute I couldn't help myself Feel free to stop by anytime You're always welcome Maya only ever cared about Amelie She didn't see me I was invisible to her Cheguei a acabar já, man Pô, o bagulho rendeu, tá? Eu achei que ia ser muito rapidinho, mano We'll call it long We're almost there Alguém sabe dizer não Cheirinho de inveja? É uma invejinha com ciúmes e não sei que lá Um tempinho já jogando, né? Cinco horas A biblioteca Então, vou voltar à escola Não há beleza Em qualquer coisa Oh, desculpe Eu estava pensando em algo Eu comprei aquele livro que você quer Eu acabo, então é tudo o seu Eu escrevi minhas impressões em uma letra Leia quando você volta, ok? Onde foi? O que? Onde foi? Onde foi? 0,7 Menos da metade da média nacional alemã Que é 1,6 Abortos estão Também estão em 31% Mais do que o dobro da média Que era 15% A economia está em flagelos A economia está em flagelos E a revitalização Da outrora Próspera A cidade industrial fracassou duas vezes Então... É uma maldição Mas... Por que eu? Por que eu tenho que ser maldiçada assim? Por que eu tenho que ser maldiçada assim? Isso Ok, não tem nada nas prateleiras Passou pela carta O que? Eu passei mesmo? Eu passei mesmo? Chat, eu passei Eu não vi Aqui? Não Chat, cadê? Eu passei Eu vou achar, eu sou gamer Calma Eu vou achar Aqui não tá Aqui também não Na parede Não Deixa eu ver o que eu já li Passou de novo? Achei Não é possível Ator? Que ator, cara Eu não tô achando o bagulho Tô estressado Aí, eu acabei de fugir de um monstro Dá um desconto pra mim Pelo amor de Deus Não tem nada aqui, né? Vocês estão me zoando, né, mano? Hein? Fala a verdade Não tem um porra nenhuma aqui, né? Parece que tem espaço Para um livro aqui Espera Eu acho que eu conheço Esses No armário? Tá, no armário Ok Tá Não tem jeito No armário Porta tá aberta Meu Deus É como aquela outra escola Por que isso sempre acontece? Eu nunca vi uma coisa Eu gostava disso antes Tudo bem contigo, Anira Você não respondeu Eu fiquei preocupada Foi mal Tava só pensando na Maya Não sei se você sabe, mas Maya sofria bullying na escola Eu sei Mas ela disse que tava bem Achei melhor não insistir no assunto Até ser tarde demais Porque ela não disse nada Antes de morrer Acabei Queria que ela tivesse falado Que coisa, não? Talvez não me visse como amiga mesmo Isso não é verdade Isso mostra que Anitta Queria ser a Maya E tinha ciúmes dela com a Amélia Também parece que ela tinha inveja Das duas E sempre se sentiu menor Talvez ela tenha Dito aquelas coisas pra Maya Será que foi a própria Anitta Que falou aquilo? Será? Tá aqui o livro Maya's locker Não, não é aqui Não é aqui Não era aqui antes Mesmo Minha locker Onde está? Por que está soltado? Há algo que eu não quero ver? Não tem nada de número, velho. Fudeu, mano. Pior que teve uma sala que tinha números embaixo do desenho da Maia. Vocês repararam ou não? Que tinha? Que tinha desenho. O horário? Dezessete e quarenta e seis? Será que é isso? O que foi? Vai ser muito óbvio, mano. Tomara que não seja isso. Não vai abrir. Muito óbvio. Tem que entrar em algum lugar? A música parou. Não parou não. Liar. O que? É isso. Opa. Opa. 2, 1 0, 3 Tá, qual é a ordem agora? 0, 1, 2, 3? Nem a POC é 0, 1, 2, 3 Nem a POC é 0, 1, 2, 3 Tá Não é essa a ordem, pode ser o que então? Qual a ordem eu seguiria? Calma, 1 1, 0, 3, 2 1, 0, 3, 2 Então, 2 0 1 3 2, 1, 0, 3 2 3, 0 2, 3, 0 2, 3, 0 Ahn... Chat, fala em outras combinações aí Chat não aguenta dar spoiler, né mano? Pera, eu botei errado Aqui? Aqui? Não Não é isso, não é possível que não seja isso Olha aí a mesa, não tem nada na mesa, mano É alguma dessa combinação Certeza que é esses números, não tem como não ser 1, 0, 3 Das 3 3 4 5 6 6 6 7 Eu sei o que está dentro, e eu não posso olhar para fora, ok, 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 ok. Aqui está. O que é essa carta? Está dentro do livro? Lembra quando eu disse que eu queria viver como um brilhante, para ser maravilhoso, dignificado por um momento flutuoso, simplesmente deixando a vida, tentando flutuar, sabendo que não vai durar, e assim caindo em cor vivida. Eu gostaria que eu pudesse viver assim. Eu quero experimentar a verdadeira beleza, se só por um momento. Eu conheci alguém que me fez sentir diferente. Ele mostrou-me um mundo todo novo, me deu esperança. Eu pensei que ele poderia ajudar-me a encontrar um novo eu. Eu senti isso com todo o coração. Como é que ela ficou gravida, será que? Mas as pessoas não entendem-nos. Eles não queriam isso de nós. No final, eles levaram minha esperança de mim. Eles levaram ele. De novo. As pessoas... As pessoas que não conseguem ter amas, procuram conforto em outros. Eles tem medo de alguém diferente. Eles tem medo de alguém diferente. Fica em portá-los. Eu não posso tomar muito mais disso Eu desejo que você e eu... Eu desejo que você e eu pudessem fugir juntos Só... eu e você E... P*** Maya... Ela estava perguntando a Amelie por ajuda... Mas... eu... eu... Maya... Você tem tudo! Você é muito mais talentosa do que eu Então... por que? Por que levar a Amelie de mim? Você atuou como eu não estava mesmo lá Amelie é minha amiga! Ela é minha! Eu... 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 eu só queria levar ela um pouco Ela estava levando a Amelie de mim Não iria virando ela de mim Não iria e limitar... Eu deveria saber que ela amade falou? Meu Deus do céu! Aqui não. Lá. Pô, da horinha essa história, né? Mesmo o jogo sendo rápido. Eu não diria que estava óbvio. Poderia ser uma possibilidade. Chate. 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 Chate, tem uma coisa ali, eu não vi. Chate, socorro. Chate. 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 Por que eu não entro naquela porta do inferno? Ah, meu cu. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema você tem que resolver. Eu quero um ovo de codorna pra comer. O meu problema você tem que resolver. Consegui! Eu não 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 consegui! Fiquei preso, desgraçada! Filha da puta, para de ficar preso! Fiquei preso no lugar errado! Sua merda! Eu estou desculpa! É por isso que a Maya está correndo atrás de mim! É por isso que a Maya está correndo atrás de mim! Agora eu entendi! Eu... Eu... Eu não consegui! Eu não consegui! Eu sei o que você quer que eu encontre! Eu sei o que você quer que eu encontre! Eu... Eu... Eu sei o que você quer que eu encontre! Eu... 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 por mim minha mãe estava certa eu nunca deveria ter sido nascida espera, espera Amina, calma e eu não vou ler não vou ler de novo o que vai? eu saí na baixa eu saí do bolo eu saí da terra eu saí do bolo eu saí do bolo eu saí do bolo ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ela está presa em um looping, é isso então? ... ... ... ... ... Como eu faço para você me perdoar, por favor me conta? Por que você não diz nada? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Não há medo de ir fora! Para o telhado da vila, não pude deixar de pensar na garota que pulou para a morte no ano passado. Na verdade, muitas garotas se mataram aqui, todas adolescentes, supostamente. Hoje, o lugar é conhecido como ponto de suicídio. Pulando do telhado, dava para ver o quanto o lugar era alto, olhando do telhado. A ideia de uma leve brisa me fez fazer sair voando. Me fazer sair voando me deixou um pouco enjoada. Elas não tiveram medo, o que passava pela cabeça delas. Elas estavam pulando para fugir de algo ou alcançar algo. Está ligado. Eu não vou abrir. A taxa de suicídios aumentou no mundo todo Uma grande parte devido às dificuldades criadas pela pandemia do Covid-19 Com países ainda sem saber como lidar melhor com o problema Esses tempos difíceis também deram origem ao fenômeno estranho em muitas áreas As pessoas afetadas afirmaram que viram repentinamente uma névoa Menos em dias com clima bom e perderam a consciência logo em seguida O evento ficou conhecido como o fenômeno Silent Hill Assim chamado graças ao caso semelhante ocorrido na cidade americana do mesmo nome Caralho, que foda Caralho, que foda O primeiro a propor uma teoria explicando o possível motivo do fenômeno Foi o Dr. XXX XXX Accitation O psicólogo social da Universidade Que afirmou o seguinte sobre o assunto Para quem está psicólogicamente instável A névoa representa incerteza e ilusões sensoriais Num estado de estresse elevado A visão pode ficar obscurecida ou sofrer um efeito de túnel Como se alguém estivesse andando por uma névoa em... Serração intensa ou serração Incerteza social ou apreensão quanto ao futuro se manifesta como nem... Turvando as linhas que separam a ilusão da realidade Com o passar do tempo, estamos vendo cada dia mais casos do fenômeno Silent Hill Em resposta ao Dr. XXX Pede uma reconstrução rápida da sociedade Além de uma ênfase mais forte em orientação e cuidados com a saúde mental para os jovens Isso é... Espera... A minha e a minha mãe vive aqui Essa é a nossa casa da Nita Cego? Deixa eu dar uma explorada, cara Relaxou Ele é cego? Assim que é a sua casa? Meu querido Eu simplesmente limpo minha casa Diariamente, todos os dias Ela fica limpa Queirosa e perfumada Com cheiro de lavanda Veja, multiuso Finalmente Perdi o contato com ele Nunca mais o verei Achei que encontraria... Ah, então se essa aqui é a casa dela Quem tá grávida é a Nita Ainda tem minhas crianças Meus anjinhos que iluminam minha vida Talvez a mãe Talvez a mãe Talvez eu esteja grávida Ok Por que você não escuta a uma coisa que eu digo? Por que você não escuta a uma coisa que eu digo? Uma casa com uma pizza? Ok Crianças precisam de um pai Mas eles não o aceitam Ele parecia incomodado quando saiu Espero que ele não me odeie Ah, isso aqui seria o diário da mãe? Da mãe dela, será? Minha filha fez um desenho da nossa família Estamos sorrindo e de mãos dadas Queria que ela tivesse Queria que ela tivesse O tivesse desenhado também Será que ela não percebe que ele pode entrar para a família? Ela é mais lenta do que as crianças da idade dela Caralho que otária, mano Tenho certeza de que se Tenho certeza que vai se recuperar E ultrapassar as mãos em breve Não sou igual àquela vadia desalmada que me criou Eu não vou encher meus filhos de ódio e medo Não aguento mais ler, caralho Eu tô com fome Eu tô correndo de demônio Deixa alguém me ajudar Eu sou baixinha, né? Olha aqui Eu bato na cama Eu pareço uma criança Eu sou uma criança Eu sou uma criança Eu estou dando minha vida para você Eu estou dando minha vida para você Ele apareceu de novo Com um sorriso Construiu uma pizza De um lugar novo Do qual ele falou muito Minha filha odiou a pizza, infelizmente Ela é muito chata com comida Acho melhor eu ensinar a comer coisas Que ela não gosta Eu sei que fui forçado a comer Coisas que eu odiava quando era pequena Mas acho que isso é necessário Hoje, as crianças, enfim Explodiram Na frente dele Ele estava exausto do trabalho E disse que só queria relaxar Ele me faz tão bem Mas não consigo retribuir Talvez eu não seja rígido o bastante com eles Precisamos dele Para termos uma vida feliz E eu preciso Que eles percebam isso Sei que é um pouco duro Mas se eles fossem privados Da luz por um tempo Será que finalmente Veriam a luz nele? Ele me disse que a porta do armário Batendo Estava atrapalhando o seu descanso Se eles fossem quietos Ou só um pouco Tudo ficaria bem Qual é o problema deles? Ele não nos visita Mais com tanta frequência Se eu não pensar em algo Talvez eu não Mais o veja Chate, aqui eu já fui pro caralho Aqui eu já não tô entendendo nada, mano Não sei se é a mãe da Anitta E ela tinha um padrasto Será que é isso? Ele é tipo isso, chate, será? 2012 Será que é por isso que eu tô mais pequeno, então? Isso aqui é ano passado É por isso que eu tô mais pequeno É porque é 2012 Ainda da criança Tão inteligente Caralho, você só mó chato, né, mano Por isso que eu gosto de jogar as coisas em off, mano Stop Leu o que? Calma, calma Eu vou ler Agora que estamos saindo Parece que as coisas estão melhorando Ele estava preocupado com as crianças Então comprou um monte de livros e brinquedos Isso deve mantê-las ocupadas, não é? Estou saindo Tanto ultimamente Que deixei o lugar um pouco bagunçado Um pouco? Eu devia limpar tudo Mas quando chego em casa estou esgotada O centro de assistência social entrou em contato comigo Acho que algum babaca encherido do meu prédio Denunciou o choro de uma criança Em casa durante a noite Que porra eles sabem? Ele não tem me ligado muito de uma mente Será que o meu destino é ficar sozinha? Todo mundo curtindo a vinda por aí Enquanto eu trabalho duro Pra criar crianças Porque eu sou a vilã Se eu não tivesse engravidado Entendi Então era dela mesmo Era da mãe dela aquilo lá Talvez tivesse planejado Minhas férias de verão Com as amigas agora Nada mais importa Estou vivendo no piloto automático Eu sei O que está acontecendo no armário Mas não posso olhar Só quero ser feliz O que há de errado nisso? Pra mim já deu Estamos entrando em contato com você Mas não tivemos respostas Com isso Entendemos que você Não tem intenção De remediar esse problema Você está violando O código alermão Artigo do caralho Não sei o que lá Assim sendo O tribunal Irá recolher seus filhos Ela perdeu A guarda Caso tenha alguma objeção Entre em contato com Conosco O quanto antes Assistência social Ela perdeu Uma indetita após corpo De garoto ser encontrado No refrigerador No dia 4 O corpo de um garoto foi encontrado Em um refrigerador Na residência De sua mãe De 41 anos Foi presa Pelas autoridades locais Por abandonar o corpo A pessoa A alega Que trancou O filho no armário Por mais de um dia Como punição E quando percebeu Pela manhã Ele não estava se mexendo Escondeu o corpo Sem vida No refrigerador Os investigadores Estão Conduzindo Uma autópsia Para determinar A causa da morte Carai De acordo com a investigação A filha da pessoa A Correu para a casa Da vizinha Para chamar a polícia E denunciar A própria mãe Por negligência Quando os detetives Chegaram na casa Descobriram que O corpo do garoto No refrigerador Prenderam a mãe Depois que ela Confessou o crime Você pode me encerrar Você pode me encerrar Você pode me encerrar Não me encerrar Não me encerrar É a mãe dela É a mãe dela A mãe dela A mãe dela Eu deixei A mãe dela Eu me encerro Tô Mãe Minha Por favor, não me encerra Por favor, não me encerra Mãe Por favor, não me encerra Por favor, não me encerra Please don't leave me I'm a curse You always said you'd be better off without me You're not my daughter You're a burden A curse for my mother You're wrong, Mom I am your daughter And just like you I'm cursed Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place Caralho, man Tá parecendo o lixão da mãe Lucinda Que pariu O que eu tive que ler agora, mano? Ai, ai, travou Ai, 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 ai Foco, 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 foco Foco, foco, foco Ai, Deus, ela tá muito ruim Tá muito ruim Tchati Eu não sei pra onde eu vou Tchati, pra onde eu vou? Cuidado! Mas que desgraça do inferno! Mas que desgraça do inferno! O que você está escondendo dentro? 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 O que você está escondendo? O que é isso? Eu tô muito atrás de mim. Puta que pariu, puta que pariu, que sensação de merda! Tá, virei pra cá, ok. Não achei nada. Você que já tava aqui? Não. Nunca vim pra cá, hein? Nunca vim pra cá, hein? Não! 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 Eu tô desculpa, mãe! Não! 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 No! No! Você é uma arte, certo? Você poderia estudar uma curso de arte. Vai estar aqui, né? Vai estar aqui, 100%. Do outro lado. Não pode ser tão difícil, mano. Entrei aqui. Pode ser, velho. Ai, quebrido! Caralho! Me perdi! Aqui! Eu não enxergo nada! Ainda! Tá. Foi três fotos, né? Foi três fotos, é isso? Aonde que eu não fui ainda, caralho? Quatro O que é isso? Oh, você gosta do que você vê? Estou desculpada! Estou muito desculpada! Quantas fotos será que são? Quantas fotos será que são? Acho que acabou O senhor voltar para onde eu vim Eu vim daqui, não foi? Aqui! Vem! Não, 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 não! Não, 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 não! Só tem mais fotos! É aquela porta, é aquela porta! É aquela porta, é aquela porta! Aquela porta vai destrancar em algum momento Desgraça, desgraça, desgraça. Tá. Não tem nada. Também não. Desgraça. Vem pro player, vem pro player. Vem comigo, vem comigo. Tô jogando muito. Tô jogando muito, tô jogando muito. Vem comigo, vem comigo. Vou zerar essa porra, vou zerar essa porra. Tá, aqui eu já vim. Já dei tudo. Pega e volta o caminho. Tá. Esquece daqui, esquece! Onde é que eu tô esquecendo de entrar, mano? Opa! Tchau, Tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui é onde eu volto lá. 111, 111 eu vou no Exit, ok. Quinto 10, eu guardo com os meninos, cara, não é possível, não é, o porra tava atrás de mim, cara, caralho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá de fodeu, eu não lembro onde era. Fica de onde era. Aqui! Fica de onde era. Am eu... Vou ficar sem para sempre? Caralho, chat, que momento. Boa de manhã. Boa de manhã. Eu vou desmaiar. Wade... Ela se matou... Eu vou desmaiar... Meio de manhã... Meio de manhã... E isso significa... Eu estive aqui o tempo todo? O que vai levar para você me desmaiar? Por favor, acabar com isso. Eu vou desmaiar... Eu vou desmaiar... Tudo isso. Eu vou desmaiar... E logo... Ai meu pé Será que eu tô muito longe do Vim? Tô com maior fome, mano, quero comer, véi Não Tô com maior fome, véi Eu estava tão feliz quando a minha mãe gostou da primeira foto que eu peguei Ainda acha que é Demo? Não, retiro o que eu disse Retiro totalmente o que eu disse Eu poderia ter tido uma vida diferente também Eu acho que alguém finalmente me amou Você, na verdade, me notou Eu nunca pensei que você iria Amelie O que eu devo fazer? O céu O céu Já te segui, cheguei no céu Amelie Eu... Eu sou um pedaço de fome Eu não tinha ideia que ela faria isso O que você está falando? Algo aconteceu? Eu pensei que eu era invisível Eu não me importava Não importa o que alguém disse Eu não escute Anita Mas você E Maya O que vocês viram me veram Eu deveria ter encontrado isso mais rápido Anita Espera Onde você está agora? Agora Obrigada Obrigada Amelie Você Não revive Tem que morrer agora Eu... 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 Eu vou ir... Me desculpar É... É Maya Espera Anita Calma Agora Apenas escuta Eu apenas... Vamos ver Trilalle Eu... Então... Vine Deu... 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 ... Deu... ... ci... Deu... 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 Eu estou aqui para você, Anitta. Se buscar uma conexão com outros é um signo de maldade, ela está fugindo. Os animais mais fortes não formam grupos, eles aguentam só e precisam só de si para sobreviver. Aqueles que se perdoem para se encaixar em um grupo, são patéticos. Não há beleza em viver assim, mas eu não me importo. Eu só quero alguém para entender me. Para aqueles que eu amo, e para aqueles que me amam. Eu quero continuar indo para frente e não olhar para o 18 anos. GG! GG chat! GG! Caralho, mano! Nossa, está maluco! greatlyksp這ola que! Dia de moving. Foi tão caro 잃er minha cidade de casa, mas eu vou ficar bem. Eu tenho o meu melhor amigo comigo. Nossa, é muito foda. É... GG, GG. Eu acho, é... A tela aqui vai ficar assim? Ah, tá. Ok, de novo aquela mensagezinha, já li 30 mil vezes. Joginho da Konami. Por que esse jogo veio grátis? Galera, mano. O jogo tá gratuito. É um absurdo. Selecionar capítulo. É, olha isso aqui. Pô, muito da hora, mano. Curtir, tá? Acho que não conseguiu. Ah, que porra é essa aí, mano? Calma aí que eu vou ver, peraí. Calma aí. Ok. Ok. Consegui! Eu não consegui, eu não consegui! Ah, que é isso aqui, mano? Que é isso aqui? Consegui! Eu não consegui, eu não consegui! 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 Bom, bom. Bom timing, bom timing. Belo timing, tá? O gritinho... Ai, mano, tô acabado. Não quero mais, chat. Nunca mais vou jogar jogos de terror. Tchau, tchau!